O Meia Bida não estaria satisfeito porque nos 12 meses que ficou suspenso, ele recebeu apenas os salários e nada dos direitos de imagem. Já o lateral Guilherme Santos chegou a pouco e o problema dele é só a zona de rebaixamento. Não deixa de ser um desgaste, né, porque a gente fica, todos os jogos que a gente está jogando sempre está com aquela, não tem aquela folga, né, sempre com aquela obrigação de ganhar porque senão está suposto a entrar na zona. Mas a situação é essa para a gente, é lutar até o final. Já o atraso com o zagueiro Arthur é pequeno. O meu é um mesmo, no caso. Já a ausência de bicho é bastante sentida. Nessa situação agora aqui, o mais importante é deixar um pouquinho essa zona com bicho, melhor com bicho, né, mas se não vier a nossa situação aí, o PC está por conta disso, o Adson também, a diretoria está por conta disso aí. Por causa de um atraso no depósito do fundo de garantia, o volante Dodó, hoje titular do Atlético, entrou na justiça e conseguiu o direito de deixar o clube, mas fez um acordo e só sai ao final desta Série B. Mas isso não faz diferença para o treinador. O que menos me interessa é quanto tempo ele tem de contrato, se ele entrou na justiça ou não. O que mais me interessa é o que ele está fazendo dentro do campo, o que ele vai fazendo dentro do campo, entendeu? Isso é que é o mais importante para mim.